Gil Rodrigues Mãe, as meninas me chamaram pra ir no show Garota Quente Garoto o quê? O que é isso, Giovana? Mãe, na verdade, é um show Calma, não é só um show São vários shows Vai ter cabelinho, alicete, alfinho, oroche Vai ter vários produtos Óbvio que você não vai, Giovana E você lá tem idade pra ir? Garota, garota quente Vai não Isso é injusto, todas as minhas amigas vão Você é você, elas são elas Não vai Isso é muito injusto Pra ir pra show, eu sou criança, né? Mas agora pra arrumar casa, lavar louça Arrumar cama, arrumar tudo Eu sou grande, né? Ai, que saco Vai dormir, vai, Giovana Aproveita e pensa nessa besteira aí que você tá falando, tá bom? Eu, hein? Meu maior sonho É ser danado do meu próprio nariz Cara, isso é muito injusto Ô, mãe! Mãe, cadê você? Nossa, ela saiu e nem me deu bom dia Isso só pode ser pegadinha Eu pedi pra ele marcar consulta Advogada Advogada Esse meu armário? Que opção é esse? Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo? Bia? Você tava dirigindo esse carro? Pois é, amiga Bati com o meu Foi perda total Isso aí é o carro da seguradora Não sabia Ou será que eu sabia? Ai, me bilisca Eu só posso estar sonhando Você tá esquisita demais, hein, amiga? Deve ser esses calmantes que você anda tomando Dessa vez você exagerou, hein? Eu? Tomando calmante? Nunca, amiga Tá querendo mentir pra mim, Giovana? Esqueceu que eu segurei suas pontas? Eu sei de tudo Tudo o quê, Bia? Ai, para, né? Que isso, amiga? Tá com amnésia? Me conta, por favor Ué, amiga Esqueceu? Foi eu que fiquei com a Melzinha Quando o seu ex-marido saiu com a piriguete Que Mel E que marido Ai, agora eu tô preocupada de verdade Você não tá nada bem Eu tô bem sim Eu tô ótima Eu só não tô entendendo algumas coisas Ou melhor Eu não tô entendendo nada Giovana, acho melhor te levar no médico Eu sei que você é médica Mas nessas horas não adianta nada Quer que eu vá pra emergência com você? Eu preciso ir Eu tenho outras emergências pra resolver, tá? Valeu, Bia Ai, tadinha da minha amiga Esse ex-marido safado acabou com ela Tá toda pirada Será que é aqui? Tudo indica que é aqui, né? Mas esse lugar tá muito esquisito Nada a ver Mas cadê os números? Tá Estamos chegando Acho que tô no caminho certo Oi, Giovana Pode entrar Quer um café? Não, obrigada Pode sentar Vamos acabar de ver Hoje pra perder a separação Cara, não é possível Nada tá botando sentido Ele te traiu, amiga Aliás, não foi só uma vez Foi várias vezes Eu achava que era impossível Mas Aconteceu, né? Então Vamos acabar de ler esses papéis E você fica livre desse cachorro Ops Do seu ex-marido Então Então eu tô me separando Eu casei E ele me traiu E agora eu tô se separando Aqui, ó Cara, você deve tá na fase de choque da separação Super normal Mas Supera Sua filha Sua filha vai precisar De uma Mãe empoderada Então eu tenho uma filha É isso mesmo Fica calma, Giovana A gente vai pedir a pensão da Mel Ele vai pagar tudo direitinho Confia em mim Eu tô em choque Sério Ele vai ficar mais ainda Quando eu ver o valor da pensão Tem de tudo já Eu Não tô saindo Então Dona Natália É Aqui é a Clara Divulgada e amiga da Giovana Não sei se você lembra de mim Mas A sua filha pirou Cara, como assim? A minha vida dá uma loucura Sou médica Separada Fancorra Tem uma filha Que que é isso, gente? A senhora dona Giovana Até que enfim te encontrei Essa criança não para de chorar Ela que é peito Eu falei de esmames e bezerro Mas você conhece um negócio de criança saudável Dá nisso Agora aguenta o tronco Eu? Eu nem tenho leite A senhora tá bem? Eu trabalho, tá estressada, né? Bruna Bruna, você é babá agora? Mas você não era minha amiga? O que que tá acontecendo? Isso tá todo um pesadelo Ai, se fosse só babá Tava tudo ótimo, né? Mas eu cuido da casa Da roupa Coisa da comida E dessa criança Que não para de chorar Eu te exploro O que que tá acontecendo? Senhor, meu Deus do céu Ai, toma Que a filha é tua Eu tenho que comprar coisa Para o almoço Porque hoje vai ter macarrão Para os autistas Porque eu não tô nem aí Para a comida saudável Quer comida fitness? Contrato na cozinheira Ai, gente, que a tá Você pode cuidar dela um pouquinho aqui pra mim, por favor? Mas ela não é sua filha? É, mas é uma longa história Nossa, ela ficou bem quietinha com você, hein? Oi, Tontão Oi, amiga Ah, aquela não é a Mel? É, mulher Ela ficou mais quietinha com essa moça É uma longa história Depois eu te explico E essa daí? Essa filha? Ela é minha filha E só filhada, esqueceu? Eu tenho uma filhada? Tenho Foi você que pediu pra ser madrinha da Vitória Não quer mais? Eu não lembro de nada Como pode Desculpa, Tontão Eu quero sim ser madrinha da Vitória Ai, você tá muito estressada Vamos tirar uma folga e ir pro spa? Obrigada, Tontão Precisava de um spa mesmo Obrigada, moça De nada Ela é um amor Mãe, mãe, mãe Que isso, Giovana? Tá passando mal? Mãe, que bom que você tá aqui Acabei de acordar, né, Giovana? O que foi? Mãe, quantos anos eu tenho, hein? Ih, tá doida Doze anos, Giovana? Mãe, eu tenho doze anos Não sou médica e nem fui casada, né? Surtou? E também não tenho filha nenhuma Ih, Giovana, olha só Vambora sair desse quarto Arrumar, guardar essas coisas aí Levanta, minha filha Vai tomar um banho Trocar de roupa O dia tá lindo Suas amigas estão lá fora te esperando Vai Bora? Uhul Ai, meninas Oi Eu tô tão feliz Eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô feliz Olha, gente, a gente tá toda animada Tira dez na prova Acertei? Não, gente, é muito melhor Já sei, você vai pra Disney Me leva junto Que Disney o quê? Com essa felicidade toda Ela deve dar a volta ao mundo Ih, gente, vocês não sabem de nada É mil vezes melhor O que pode ser melhor Do que volta ao mundo, Giovana? Eu não sou adulta Eu sou adolescente, olha Falta muito pra mim ser mãe ainda Virou de vez Ela tá doidinha Tá, gente, vamos comemorar Uhul 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 Gente, olha que surpresa boa, filha Olha quem vem visitar a gente Ai, não Tio 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 Acorda 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 Médico Salve Tio Rodrigues Tio 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 Tio